esse já é filha da puta né esse bicho é maluco o cara desbloqueou todos os níveis no GTA pra você chegar a granada, são 6 meses jogando o cara foi bem a hora o seu NPC ali, sei lá seu personagem, seu PC como é que fala essa porra aí tem que tacar como NPC, NPC non playable character o hominho do jogo cara, meu irmão, a minha visão bicho, muito simples, primeiro eu comecei sem entender nada sem entender nada, parece que ele teve a ele teve a prisão decretada, etc porque ele xingou isso foi a primeira coisa que chegou pra mim, porque ele xingou lá a Carmen Lúcia, ai porra meu irmão, o cara é um bandido é um bandido assumido que está em prisão domiciliar, etc, mas qual crime que ele cometeu meu irmão, por xingar a mulher, ai me deram explicações, que ele foi preso, ele quebrou as regras ele fez merda, ele realmente ele cometeu crime quando ele estava ele não poderia usar os canais pra falar sobre política as redes sociais, eu não sei ele foi lá e usou, ou seja ele cometeu um crime, irmão então, ele fez merda pra ser enjaulado mesmo e daí ele ele deu a desculpa que foi humilhado, que pisaram na calcinha da mulher dele a mulher dele chorou se a mulher dele chorou foi por causa dele compadre, por ele ter feito merda não sei se ela era cúmplice, se é inocente na história, mas porra porque ele deve estar uns 50 anos sem transar porra 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 ele deve ter chorado não, e daí ele contou um episódio tem uns 40 anos já porra não, ele começou ele era gordão também, né e aí o que que rola ele contou um episódio passado de uma prisão que ele tomou aí sabe qual é, antes disso porque os caras não chegaram nem a entrar na casa dele ele pegou e meteu bala ele pegou e meteu bala meu irmão na polícia ou seja, cadê aquela frase bandido bom é bandido morto irmão infelizmente a a polícia tinha que ter respondido proporcionalmente irmão lógico tá bagado vamos botar outro cenário atirou pra cima da polícia era pra ter feito uma peneira de Roberto Jefferson era pra ter dado muito tiro no cu desse velho irmão vamos botar outro não quer um de nós aqui cara pode ser um policial de trânsito se ele te parou e você cara só de você levantar a voz pro policial cara a atitude dele é extremamente proporcional à tua agressão agora você tacou uma granada na polícia ninguém fez nada meu irmão tinha que ter sido invadido aí vamos botar outro cenário vamos falar vamos botar que que essa mesma atitude fosse tomada fosse tomada por por alguém pobre vamos botar vamos botar que não tenha sido numa mansão tenha sido forte tivesse sido numa casazinha mais humilde vamos botar que esse mesmo cenário alguém pobre numa casa mais humilde imagina se fosse negão exatamente se fosse negão e agora outro cenário outro cenário meu irmão imagina se ele fosse negão numa casa numa casa mais humilde em outra localização sem ser famoso jogasse uma pedra jogasse uma pedra no carro da polícia meu irmão ia ser peneirado ia ficar um monte de gente aplaudindo obriga lembra aquele vídeo que você comentou do maluco que jogaram na traseira da PRF lá e mataram por muito menos botaram o maluco na câmara de gás porra porra o neguinho deu mole o neguinho era pra ter mandado ele pro encontro lá com o Tibirica era pra ter mandado o velho já tá fazendo o hora eixo na terra já tá com muito mais passado do que futuro já tá ficando muito abusado já era pra ter ido pro além vagabundo deu mole foi mal perdeu a chance e aí porra esbarrei no gatilho e dei 16 tiros na cabeça dele era pra ter sido mais ou menos assim agora a pergunta é a seguinte mas ele bateu o recorde foi o cara que foi o cara que mais ficou o tempo com as 5 estrelinhas do GTA ali ligado sem sem imprisa ficou dentro de casa com as 5 estrelinhas ali ó o melhor cara o melhor da história toda quem resolveu a pica foi o Padre Kielmo caralho é muito é verdade é o melhor caralho essa história é só um palco o negociador ou foi o Padre Kielmo posso contar uma coisa sobre o Padre Kielmo que eu descobri hoje o que é que além de padre além de negociador de refém de negociador ali ele era dançarino da banda Carrapicho velho porra aí sim tá brincando porra você pesquisa aí Padre Kielmo Carrapicho ele lá no meio era dançarino da banda Carrapicho Padre Kielmo é pica esse é pica pra caralho você tá azona não tá tudo falando sério é sério não tem como inventar isso ele é parecido com alguém não então ele é parecido com o cara mas não é ele não tem a matéria ela não tem a matéria era ele mesmo cara é ele viu mandaram o link pra ele no whatsapp na moral cara só aqui no Brasil a gente manda um padre falso um padre falso junto com com o presidente manda o ministro da justiça ir lá com o filho porque eu posso resolver essa situação ai meu Deus a polícia tem que falar com calma com o cara depois de ter sido cravejado a bala bicho isso aqui é um circo brother isso aqui é um circo meu Deus do céu simplesmente ainda acreditável tá vendo aí né galera vocês tão assistindo você que tá assistindo querido criminoso que eu agradeço a sua audiência você que é criminoso e tá assistindo essa live aqui já sabe se quiser ser bem tratado pela polícia quando ela chegar pra te pegar tu larga o aço pra cima da polícia granada de caralho entendeu e manda chamar o padre que ama que tu sai na boca o polícia tá rico contigo toma cafezinho caralho entendeu o segredo é descer o aço pra cima da polícia jogar granada esse é o caminho cara do céu porra de maluco você já te falei que eu quase fui preso pela polícia federal por engano ah mas você tem cara de bandido né cara eu tenho né se fosse eu tava passando batido porra tranquilo eu poderia tá roubando um banco e ia falar assim não tá tranquilo ela sobra a cara dele porra com certeza esse cara aí é da justiça cara não ó a parada meu tio conheceu um cara tipo um Roberto Justus da vida chegou lá na minha cidade assim cabelão branco empresário e tal e ele virou amigo desse cara e esse cara e esse cara tava tipo tinha alugado apartamento lá na cidade tava reclamando que o cara não tinha entregue o apartamento dele e meu tio solícito pegou e deu um espaço pra ele tá com o caminhão de mudança não deixa tua mudança aqui e aí é depois a gente resolve isso daí você vai pra um hotel e tal e o cara gostou do meu tio falou não irmão seguinte vou abrir uma empresa aqui você vai ser meu sócio só que a galera se ligou que o cara era um 71 a 10 quilômetros de distância e aí eu tava desempregado na época e meu tio falou vem dá uma ajuda pra ele monta um sistema de computador e tal eu falei não beleza fui conversar com o cara aí fui me reunir com esse cara e aí esse cara falou pra mim eu preciso abrir a empresa no teu nome porque eu já tenho 5 empresas no nome daí se eu abrir a sexta a Receita Federal vem em cima e eu já me liguei na hora falei putz esse cara é malandro aí ele falou você vai lá em casa instala a impressora pra mim sabe instalar eu falei não instalo sim quando eu fui me dirigir pro carro dele assim tava num lugar me reunindo com ele dois malucos levantou via aquela visão periférica dois malucos meio vim diesel carecão levantou assim veio na direção dele pegou e cara deu um empurrão nele contra o carro cara ele bateu a cara assim já o nariz começou a sangrar polícia federal cara já estamos te seguindo desde Goiás cara não sei o que aí o outro policial olhou pra mim e falou não corre não eu falei eu não tinha a mínima intenção de correr caralho aí o maluco chegou pra mim aí pegaram ele colocaram dentro do carro aí o maluco da polícia chegou pra mim ó da polícia federal de Goiás esse cara que é um estelionatário você fez algum negócio com ele aí ele lá dentro do carro ele gritou ele só ia instalar a minha impressora aí o outro cala a boca deu um soco bem filme cara aí o maluco me deu a notícia eu tive que dar a notícia pro meu tio cara era um 71 cara você ficou com as coisas da mudança dele daí pelo menos não não eu já tinha passado essa fase já tinha entregado olha a loucura quase fui preso tá vendo se ele tivesse atirado pra cima da polícia o pessoal tinha até pagado um lanche pra ele porra exatamente ia mandar o padre pokémon lá pra resolver a situação é mas que na época só tinha o padre Marcelo aí não resolve o problema não tinha padre mas ia cantar o o como é os animaizinhos os animaizinhos saíram de dois em dois isso aqui pirilí isso aqui então é isso aí com o pai Roberto Jefferson o velho tá doidão de linguiça tá fazendo hora extra na terra e não foi dessa vez é isso aí o pessoal perguntando se a gente prefere ele botar no botar ele na sair de cima do muro ele ou o goleiro Bruno ah eu gosto eu prefiro o goleiro Bruno que se preocupa com os animais que se preocupa com os animais